Mensagem para um dia melhor Sabe uma vez, um velho amigo me disse assim Você deve sempre balançar a árvore da sua vida e deixar todas as frutas caírem As frutas podres E eu posso te garantir que esse conselho foi um dos melhores que eu já recebi Acho que é em toda a minha vida Faça isso você também Balance sua árvore da vida E os frutos podres que eu te falo Com certeza vão cair As deixe no chão Pois se elas não ficarem em sua árvore É porque em sua vida não era o lugar delas Não se sinta mal por cortar pessoas da sua vida Em outras palavras, é isso que eu quero falar para você Balançar a árvore da sua vida e deixar as frutas podres caírem Quer dizer que pessoas que de repente não fazem parte da sua vida Não precisam estar com você É a sua saúde mental que está em jogo E você precisa cuidar muito Muito bem da sua saúde mental Se não te acrescenta Não precisa permanecer em sua vida Se afaste de pessoas tóxicas Se afaste das pessoas oportunistas Se afaste das pessoas que te fazem mal de alguma forma Se afasta do que não te deseja o bem Se afaste de pessoas que sorrim na sua frente E quando você vira querem te dar uma facada nas costas Se afaste desse tipo de gente Fazendo isso De uma coisa você pode ter certeza Você levará uma vida muito mais leve E será muito mais feliz Você tem o controle da sua vida Você comanda quem entra, quem fica, quem sai Quem não te acrescenta em nada Nem deveria estar na sua vida Você está no controle Entenda também que as pessoas vão te cortar da vida delas Sim, claro que sim Às vezes de uma forma que você não vai entender no momento Mas a pessoa sim Mesmo que seja difícil Não questione Elas precisam fazer isso por um motivo Se de repente você não está agregando na vida delas Da mesma forma você pode fazer isso com outras pessoas Que não agregam para você Nem sempre fazemos bem para as pessoas Nem sempre devemos continuar na vida delas E está tudo bem Tudo é energia Somos afetados 24 horas por dia Pelo ambiente onde estamos Pelas pessoas que temos ao nosso redor Pelo conteúdo que consumimos nas redes sociais Pela comida que comemos Pelas compras que fazemos Lugares que frequentamos E por aí vai Tudo é uma questão de energia Portanto, se algo ou alguém te faz mal Comece a evitar Se afaste devagar Faça isso aos poucos Para não magoar ninguém Mas se afaste Evite E segue Nem sempre quem você gosta de ter ao seu lado Quer o seu bem E todo cuidado é pouco quanto a isso, viu? Não mantenha na sua vida Quem faz você se sentir inferior Quem te prejudica de alguma forma Quem te maltrata e você nem percebe Quem te fere fisicamente ou psicologicamente Quem te aborrece Pare de se esforçar tanto Para ser a melhor pessoa do mundo Não precisa disso Você não precisa provar nada para ninguém Se desapega da imagem da boa pessoa Que te disseram que você precisa ser Você não precisa tolerar algo Que te faz mal Só para parecer uma pessoa melhor Uma pessoa boa Se ame Sempre em primeiro lugar Diga adeus A quem não veio para somar em sua vida E isso vale para amores Amizades Parceiros de trabalho Enfim É como dizem por aí Se não soma Some É simples assim Não soma em sua vida Some Bom dia para você Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Até a próxima Passar na graça Eu quero a mais passar na verdade Até a próxima Amém.